Revisão do FGTS 2021. Como fazer para receber? Essa obrigatoriedade veio através da edição da Constituição Federal, em 1998. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, é uma poupança que reúne os valores depositados pelas empresas que contrataram o trabalhador ao longo de sua carreira. Todo mês, o empregador deve adicionar à conta de fundo de seu funcionário uma quantia igual a 8% do salário repassado a ele. Essa obrigatoriedade veio através da edição da Constituição Federal, em 1998. Diante disso, enquanto o trabalhador não resgatar os valores depositados nas suas contas do FGTS, o saldo é corrigido anualmente em 3%, mais a variação dos índices da taxa referencial, a TR. A TR foi criada na década de 90 e implementada pela Caixa Econômica Federal, especificadamente em 1999. Na ocasião, a taxa tinha uma função similar à Selic. Atualmente, ela é utilizada como um indicador para atualizar as aplicações de crédito nas contas do FGTS. No entanto, ainda em 1999, a taxa referencial sofreu uma queda considerável, passando a ser extremamente inferior ao IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice que calcula a inflação no país. Desta forma, a TR ficou próxima ou igual a zero. Posto isso, os cidadãos que trabalham desde então com a carteira assinada possuem um cálculo irregular dos rendimentos sobre os valores depositados em seu FGTS. Nesse sentido, há uma chance de reivindicar os seus direitos, solicitando a revisão das cotas ou no fundo de garantia. Então, quem tem direito à revisão? Todos os trabalhadores que estiveram contratados em regime de CLT durante o período de 1999 até os dias atuais podem solicitar a revisão do FGTS, mediante a justiça. A regra é válida mesmo para aqueles que sacaram o valor integral de suas contas. Então, vale a pena entrar com a ação? A possibilidade de solicitar a revisão do FGTS é uma ótima oportunidade para milhões de trabalhadores. O Judiciário tem recebido uma grande demanda de processos sobre essa temática, por parte de vários trabalhadores, que já aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Devido à prorrogação do STF para julgar a ação que viabiliza a revisão do FGTS, outros milhares de trabalhadores podem analisar a sua situação e verificar se ajuizar um processo na justiça valerá a pena. A projeção indica que cerca de 300 bilhões podem ser recuperados por meio de correção do fundo de garantia. Valores estes que são calculados segundo o tempo de trabalho e contribuições realizadas na época. Como entrar com a ação? Existem três maneiras de entrar com a ação na justiça. Ação com medidas de advogado. Ação por meio de defensoria pública da União. Ação coletiva. Bem-vindo ao canal Hora 1. Não saia do vídeo sem avaliar. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e valeu!